Armas novas chegando para o Black Ops 3, nessa próxima terça-feira, Stain e RPK estão chegando ao multiplayer de Black Ops 3 e é uma maravilha isso, eu fico muito contente, mais um motivo pra gente jogar um pouco mais de Black Ops 3. Qual o drama, rapazes? Léo Winchester aqui de novo pro canal, jogando com o Winchester, espero que sejam todos bem. Call of Duty, Black Ops 3, obviamente. A Treyarch lançou, nessa última segunda-feira, por volta das 2 da tarde, uma atualização para o Xbox One e para o PS4 de um pouco mais de 2 GB. O meu atualizei, deu 2 GB e 900, quase 3 GB, e no PS4 não tenho certeza mais ou menos, mas é uma grande atualização. Essa atualização vai preparar o Black Ops 3 para receber o modo Prop Hunt, nós teremos Prop Hunt no Black Ops 3, sim, uma coisa inédita, assim como foi o modo infectado, né, que a Treyarch nunca havia trazido em um jogo da franquia do Black Ops, nenhum outro jogo deles. Então, a mesma coisa vai acontecer com o Prop Hunt. Aconteceu lá, ele teve sua estreia lá no Modern Warfare Remastered, trouxeram para o World War 2 e vão trazer agora para o Black Ops 3 também. Intrigante isso, né, porque o Black Ops 3 saiu antes desses 3 jogos, né, e agora, só agora está trazendo esse modo, mas nada que a gente possa reclamar, muito interessante, eu vou querer ver como é que vai ser este modo, tá certo? Além disso, essa atualização veio corrigir alguns bugs do mapa Snow Redwood, aquele bug que a galera ficava lá em cima na nuvem, tinha como, sim, por incrível que pareça, com uma Sniper ou com uma Draco ou com uma LMG matando geral, tá? Eles corrigiram isso, alguns erros dos zombies eles também corrigiram relacionados aos chicletes, tá joia? E a adição que nós tivemos, caras, foi de um, até agora eu estou ciente de um Kaling Card, teve pessoas que falaram que tem dois Kaling Cards diferentes, mas eu só vi um, que é de uma abelhinha, eu estou colocando aqui a foto para vocês acompanharem agora, e a adição de duas armas novas no Black Ops 3, no multiplayer do BO3, que seriam a RPK, que é uma LMG, certo? Uma metralhadora leve, e a SMG submetralhadora Ice 10, que seria a bootlegger do modo zombies, tá? Ela não vai vir da mesma forma que está no modo zombies, ela vai vir um pouco diferente, eu creio que em questão de fire rate, de recuo, de dano, as especificações vão ser as mesmas do modo zombies, tá? Mas a máscara da arma em si, nossa, tem uma abençoada aqui passando, vendendo churros ou ovo, não sei o que é, mas ela atrapalha a nossa gameplay e o conteúdo do vídeo. Enfim, a máscara da arma vai ser um pouco diferente, ou seja, o modelo não vai ser igual da... que nós temos no modo zombies, tá? Vai ser com uma máscara toda diferente, tá? Vamos supor um mod diferente, mas vai ser a Stain, o que eu já havia pedido várias, várias vezes, eu queria muito jogar com a Stain no Black Ops 3, queria ver muito o que eles iriam fazer, ou como eles iriam trazer essa arma, tá? O meu sonho, na verdade, era jogar com a bootlegger contra a bandista, que seria a Stain original do modo zombies, da Shadows of Evil, mas vamos ver, quem sabe se com muita sorte, com muita sorte mesmo, a versão dourada da Stain não se torna a mesma versão da bootlegger lá dos zombies, né? Vamos ver, vamos torcer pra isso acontecer, tá joia? Então, do mais é isso, galera, nós tivemos uma atualização extensa, sim, pro Black Ops 3, essas mudanças, elas não estão em vigor ainda, você consegue identificar com alguma dificuldade, certo? Alguns usuários do Playstation 4 tiveram facilidade em encontrar, eu tentei achar o, entre aspas, códigos, ou ir lá na parte de jogos personalizados em achar essas armas, eu não consegui, mas muitas pessoas conseguiram, essas armas já estão no jogo, sim, não é igual das últimas vezes que eu falei pra vocês que eles iriam adicionar, que eles estariam só em códigos, não, elas estão em códigos e estão de uma maneira usável no jogo, não tem como agora, é um dos motivos pelo qual eles não lançaram a atualização de PC ainda, eles vão lançar amanhã a atualização de PC, e assim que lançarem a atualização de PC, por volta das 2 da tarde, eu creio, assim como nas versões anteriores das outras atualizações, eles vão lançar também as armas novas e todo o conteúdo novo, tá certo? O que eu estou um pouco intrigado é com relação ao modo Prop Hunt, tá? Lá no patch note, eles, a informação que a gente tinha, ou que eu entendi ali assim por cima, é que essa atualização estaria preparando o game para o modo Prop Hunt, então eu não sei se a partir de amanhã nós teremos já o modo disponível, tá? Ou se vai, inclusive, chegar um evento novo no Black Ops 3, não sabemos disso ainda, né? Ou se ele vai preparar para um futuro próximo eles lançarem esse modo de jogo, tá certo? Mas do mais, é isso galera, atualização nova, duas armas novas, comecem a jogar hoje para juntar chave e baús, tá? Que vocês possam trocar também por chaves repetidas e usar elas depois, porque vai ser muito legal, pelo menos a SMG tem, eu creio que ela vai ser uma arma muito boa. A RPK, eu não tenho conhecimento desta arma, mas vamos ver, qualquer arma nova no Black Ops 3, para mim, é muito bem-vinda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Muito obrigado por ter assistido, grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau.